Antes de iniciar a leitura do Sim ou Não, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e não se esqueça, afasta o fofoque e atraia pessoas boas para a sua vida. Ore todo dia um Pai Nosso ou um Salmo 23. O Tarot do Amor é uma tiragem baseada no Tarot de Marcelo, com o objetivo de explorar as questões sentimentais em todas as suas variações. Entender os sinais do coração é complicado e por isso o Tarot do Amor vai ajudar você a evitar conflitos. Como anda a sua vida amorosa? Está sozinho ou à procura de um amor? Quer namorar ou está afim de ficar? Será que este ano ainda vai encontrar alguém ou até sua alma gêmea? Que tal ver o Tarot pode mostrar sobre a sua vida amorosa? Neste momento, pense no seu questionamento, na sua pergunta. Escolha a carta número 1, a carta número 2 ou a carta número 3. Pense na sua pergunta, no amor, no relacionamento, o que você quer a resposta do universo. E eu vou virar a carta. Se você escolheu a carta número 1, a carta é o mundo. Lembrando, leitura de sim ou não, no amor, a carta é o mundo, simboliza conclusão, realização ou até uma viagem. Quando a carta sai, aparece em uma leitura de Tarot. Fique atento, meu ser de luz. Por quê? Isso reflete que você completou um marco significativo em sua vida e ou construiu a resiliência para enfrentar desafios da vida. Você também pode ter uma apreciação crescente por diferentes culturas, trazendo com você alguém que queira abraçar a plenitude multicultural e viajar mais. Para amor, significa que você entrará no novo estágio em seu relacionamento, pelo qual vocês dois estão ansiosos. Isso pode vir de forma de morar junto, ter um filho ou apenas ser feliz e comprometidos um com o outro. Agora haverá ainda maior unidade e integridade em seu relacionamento. Suponha que você sinta isso. Sinta que isso não está de acordo com sua situação. Nesse caso, esta carta sugere que as dificuldades logo acabarão e que as coisas estão prestes a melhorar. Se você está solteiro ou solteira, é um excelente momento para explorar novos lugares, conhecer novas pessoas. Você superou seus desafios pessoais e atingiu um estágio em que tem um senso de integridade e autocompreensão. Você notará que isso refletirá positivamente com as pessoas ou novos lugares que percebem e recebem você de maneira muito calorosa e receptiva. Vou resumir aqui para você. O mundo está aos seus pés, você está prestes a encontrar um amor maravilhoso e verdadeiro e perfeito. Ou quase tudo isso. Não fique olhando para baixo, nem fique em casa. Saia, vai dar uma volta. Olhe nos olhos das pessoas. Sorria para a vida. Ou melhor, seu amor irá sorrir para você. A pessoa está na sua frequência, encontre a frequência e seja feliz. Com certeza a resposta para a sua pergunta é um sim. A resposta para a sua pergunta é um sim. O seu salmo hoje é o salmo 23. Ore ao acordar ou antes de dormir. Meu ser de luz, seja sempre grato por tudo. Pelo seu amor, pelo seu trabalho, pela sua família, pelo seu animalzinho de estimação. Mentalize, fale para você mesmo. Escreva aqui abaixo nos comentários. Jesus, eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Se você escolheu a carta número 2, a carta é a lua. Esse arcano maior é maravilhoso, meu amor. Meu ser de luz, pode dizer que algumas coisas estão diferentes. Em primeiro lugar, é uma carta que simboliza talvez ilusão. O que significa que você nem sempre vê o que obtém. A lua alerta para não acertar as coisas como elas parecem ser. Portanto, evite tirar conclusões rápidas quando elas aparecerem. Em segundo lugar, pode encorajá-lo a dar espaço à sua imaginação e confiar em sua intuição para seguir em frente. Basta acender a luz da lua, que guia, guiará você durante todo o seu caminho no amor. A lua também é uma carta que pode sugerir você lembrar-se que as coisas nem sempre são o que parecem ser no amor. Se você está em um relacionamento, pode indicar que você pode estar se sentindo inseguro. Isso pode sugerir que seu relacionamento parece perfeito visto por fora. Ainda assim, pode haver outras histórias sob a superfície onde ninguém vê. Uma discussão aberta sobre isso é as inseguranças que seu parceiro pode levar a seu relacionamento saudável. Meu ser de luz, se você está solteiro ou solteira, lembra que nem sempre tudo é como parece. Cuidar das pessoas que você conhece. Seja ciente que as intenções de todos nem sempre são honrosas quando parecem. Seja cauteloso, antes de se tornar vulneráveis a outras pessoas. Meu ser de luz, vou resumir aqui. Emoções a mil. Seu coração vai bater mais forte, o tesão vai fazer você perder a cabeça ou até fazer besteira. A lua fala de paixões, romances, excitação pura na relação. Isso irá ocorrer nas próximas quatro a oito semanas. Mas vá com calma. Ao mesmo tempo que a lua é pura paixão, ela pode enganar e fazer você sofrer. Vai devagar na relação, a lua engana. E pode até surgir um baby na relação. Quando essa carta a lua sai, tem bebê surgindo na família. Pode não ser com você, mas alguém muito próximo a você pode dar a notícia que vem um bebê por aí. Meu ser de luz, seja sempre grato por tudo. Pelo seu amor, pelo seu trabalho, pela sua família, pelo seu animalzinho de estimação. Mentalize, fale para você mesmo e escreva aqui abaixo nos comentários. Jesus, eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. A resposta para a sua pergunta é sim. A resposta para a sua pergunta é sim. O seu salmo hoje será o salmo 111, meu ser de luz. Se você escolheu a carta número 3, a carta é o carro. Vamos lá, o carro. É sobre vencer incertezas dentro de você alcançar seu objetivo por meio de determinação, foco, força e vontade. Portanto, quando ele aparece na leitura de tarot, considere isso como um sinal de encorajamento. É revelador que você está no controle e no seu caminho. Isso é sucesso. Meu ser de luz, quando sai no amor, vamos lá, vamos fazer um resumão aqui. É hora de assumir o controle da sua vida amorosa. Isso é incentivar a determinar o que você procura no amor e nos relacionamentos. Quando você conhece os objetivos, o carro incentiva a agir. Quando é você quem está conduzindo o carro do amor, é provável que veja recompensas, coragem, coração e determinação. Levarão você ao sucesso. Também pode lembrar você que um equilíbrio entre as duas forças opostas é preciso. Ouça mais e fale menos. As duas esfinges têm aparências opostas, o que pode ser visto como uma metáfora para disputas tolas. Competição, ciúme e companheirismo. Se isso soa familiar em seus relacionamentos, você precisará assumir o controle da situação. A comunicação é chave, mas o carro também lembra de dirigir com determinação e não permitir que ninguém atropele os seus sonhos. Resumindo, a carta indica grandes chances de conhecer uma pessoa muito interessante a qualquer momento. Aproveite as oportunidades que a vida lhe oferece. A vida é rápida, as oportunidades passam rapidamente. Os amores podem passar na frente de nossos olhos e não vermos ou sentirmos. Você está prestes a preencher a lacuna que existe em seu coração. Mova-se, procure em lugares diferentes. Meu ser de luz, seja sempre grato por tudo. Pelo seu amor, pelo seu trabalho, pela sua família, pelo seu animalzinho de estimação. Mentalize, fale para você mesmo e escreva aqui abaixo nos comentários. Jesus, eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Para, 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 para tudo. Está gostando do vídeo? Deixa o joinha abaixo. Bora comigo? Segue o vídeo. Meu ser de luz, essa leitura de tarô do amor fez sentido para você. Deixa o joinha. Se inscreva no canal que diariamente tem leitura de tarô do amor. Meu ser de luz, deixa nos comentários qual foi a carta que você tirou. Não esqueça que Deus possa abençoar a sua vida amorosa. Ore todos os dias no Salmo 23, um Pai Nosso, antes de dormir ou acordar ou nas duas situações. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Aqui quem você ama, te ama em dobro. Fale para você mesmo. Eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Maicon. Aquele beijo. E eu fui. Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te larga e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda. Apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem estas e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita. Por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais especial. Mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você aproveitava esta incrível promoção. O mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43 999643321 Repetindo 43 999643321 Astrólogo Michael Te aguardo no WhatsApp Destrave a sua vida hoje. Destrave a sua vida hoje.